Você não fala comigo Meu coração não suporta Essa cruel solidão Assim tão abandonado Posso morrer de paixão Eu quero fazer amor Você não quer nem saber Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Amado Rogério, volume dois Amado Rogério Você não fala comigo Faz mais de uma semana Eu já começo a pensar Que você já não me ama Meu coração não suporta Essa cruel solidão Assim tão abandonado Posso morrer de paixão Eu quero fazer amor Você não quer nem saber Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Eu passo as noites chorando Com medo de te perder Mulher, eu não posso te perder Eu te amo Amado Rogério Amado Rogério Amado Rogério Eu sei o que é que eu faço Sem o teu amor Eu bem estou sozinho Eu preciso de você Por Deus, por Deus, por Deus Como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Eu sei o que é que eu quero te mostrar Como você pode me dar O seu amor O seu amor Ciumes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço Está em pedaço Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Não sei o que é que eu faço Sem o teu amor Eu bem estou sozinho Preciso de você Por Deus, por Deus, por Deus Como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço Está em pedaço Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Se você não se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não impedir Daqui meia hora Estou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere e não possa Arrume o meu coração Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha Um champanhe pra quebrar o clima E um batom de framboesa Porém se não for assim Meu amor eu viro a mesa Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra quebrar o meu coração Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere no meu coração Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha Um champanhe pra quebrar o clima E um batom de framboesa Porém se não for assim Meu amor eu viro a mesa Porém se não for assim Meu amor eu viro a mesa Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com outro Cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro Cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Nem a despedida Nem a palavra a Deus Ela se foi dizendo Que entre nós tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Cigana Joga a carta sobre a mesa Cigana Cigana Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Joga a carta sobre a mesa Cigana Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com outro Cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro Cigana Ou se ela vai voltar Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Joga a carta sobre a mesa Cigana Pode me falar Se ela está com outro cigana, ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana, ou se ela vai voltar Eu não esqueço da primeira vez que te vi Olhei em seus olhos, e uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim, o meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina, a mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho de um dia contigo casar E no castelo de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado, no reino encantado com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor que não vai terminar Agora sonho de um dia contigo casar E no castelo de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado, no reino encantado com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo, o meu nome Nos seus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor que não vai terminar Mas a �יבa é mais felizva Melhor não gostar de ser bem Vezes o mais feliz dos homens Um avião de beijos eu vou te levar Amanhã mesmo eu vou pegar o primeiro avião Vou acabar de uma vez com essa solidão Não dá pra viver sem você, tô sofrendo demais O meu mundo acabou, eu perdi minha paz Estou todo errado nessa contramão Ela disse a um grande amigo que não esqueceu E que às vezes pergunta a si mesmo, por que me perdeu Hoje eu estou decidido, vou te procurar Esse dano e o mundo eu vou te buscar Você fez morada no meu coração Você é a mulher que eu amo, é minha paixão Vou trazer você comigo no primeiro avião Você é a mulher que eu amo, é minha paixão Vou trazer você comigo no primeiro avião Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ela disse a um grande amigo que não esqueceu E que às vezes pergunta a si mesmo, por que me perdeu Hoje eu estou decidido, vou te procurar Que esse dano e o mundo eu vou te buscar Você fez morada no meu coração Você é a mulher que eu amo, é minha paixão Vou trazer você comigo no primeiro avião Você é a mulher que eu amo, é minha paixão Vou trazer você comigo no primeiro avião Você é a mulher que eu amo, é minha paixão Vou trazer você comigo no primeiro avião Você é a mulher que eu amo, é minha paixão Vou trazer você comigo no primeiro avião Oh, 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 oh Você é a mulher que eu amo, é minha paixão Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que eu amo, é minha paixão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Se eu olhar apreensivo, quer adivinhar Onde foi que andei Se eu falo não acredita Mas se eu não falo, já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que eu tenho uma areia É aquela velha história De dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pois a divide mais Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que eu tenho uma areia É aquela velha história De achar que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pois a divide mais Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única E aí já é feliz Escuta que beijinho a sua canção Escreve com a mais pura emoção Um ninho de amor eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer Esquecer o mundo e sonhar E um beijo gostoso te aclariciar Olha nos teus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei E um beijo gostoso te aclariciar Escuta que beijinho a sua canção Escreve com a mais pura emoção Um ninho de amor eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer Esquecer o mundo e sonhar Um beijo gostoso te aclariciar Olha nos teus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhar Juntos abraçado E sonhar 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 Amado Rogério Eu penso nela, ela não sabe da outra, nem a outra sabe dela E assim vou levando com a outra e com ela E assim vou levando com a outra e com ela Ela diz que me ama, a outra me ama também Ela diz que me adora, e a outra me adora também E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém Quando estou com ela, eu penso na outra Quando estou com a outra, eu penso nela Ela não sabe da outra, nem a outra sabe dela E assim vou levando com a outra e com ela E assim vou levando com a outra e com ela Ela diz que me ama, a outra me ama também Ela diz que me adora, e a outra me adora também E eu gosto das duas, mas na verdade eu não sou de ninguém E assim vou levando com a outra 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 Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava, não dei atenção Uma carta, alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou, isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo, fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que queria me amar, me abandonou Embora pra longe, nunca mais voltou O mundo pra mim, já desmoronou Aquela que era minha esposa, encontrou o que quis Ao lado de outro, é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz Uma carta, alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou, isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo, fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que queria me amar, me abandonou Embora pra longe, nunca mais voltou O mundo pra mim, já desmoronou Aquela que era minha esposa, encontrou o que quis Ao lado de outro, é muito feliz Eu estou pagando por tudo que fiz 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 Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante, cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga Não há dinheiro que pague, ternura antiga Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague, ternura antiga 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 A saudade em mim continua Não há dinheiro que pague, ternura antiga Não há dinheiro que pague, ternura antiga Não há dinheiro que pague, ternura antiga Eu faço mais naquela rua Depois que eu perdi você A saudade em mim continua Mesmo assim eu não quero saber Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Do seu amor vagabundo Que só me fez sofrer Você fez de mim Tudo aquilo que quis Porém seu amor Me fez tão infeliz Quanto amei você Quanto amei você Quanto amei você Você fez de mim Tudo aquilo que quis Porém seu amor Me fez tão infeliz Quanto amei você 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 Saí naquela noite Somente pra encontrar você Quanto amei você Fiquei de joelhos Fiquei de joelhos na terra Dessa vez você Quanto amei você Quanto amei você Quanto amei você Quanto amei você Se mulher, que você não tinha um amor sincero, que eu não tinha entregue a você, dos carinhos de um homem honesto, mas um dia você vai pagar, tudo aquilo que você me fez. Dessa vez você vai compreender, que não se deve brincar com amor. Dessa vez você vai compreender, que não se deve brincar com amor. Música Música Música